Tô em outra dimensão, se pá em outro país E essa menina me beija em pé de beijo Final de semana, vida de bacana, acha que me engana De boba é só a cara e o jeito de andar Segunda-feira dá perdida em mim, olha que bacana, sextona tá aí Vai querer me encontrar, mas eu vou dar perdida em ti Meu celular tá bloqueado pra você beber, não dá não Procura a semana inteira, sexta-feira quer encontrar Eu tô no jato esportivo, modelo particular Nem adianta ligar, porque eu vou recusar Eu cansei de ser trouxa, não vou me apaixonar Ficar solteiro é bem melhor, não dá não dá Eu demorei pra perceber, tá esperando eu voltar Eu volto sim, mas só se for pra putaria Eu cansei de ser trouxa, não vou me apaixonar Ficar solteiro é bem melhor, não dá não dá Eu demorei pra perceber, tá achando que eu vou voltar Eu volto sim, mas só se for pra putaria Eu volto sim, mas só se for pra putaria Meu celular tá bloqueado pra você beber, não dá não Procura a semana inteira, sexta-feira quer encontrar Eu tô no jato esportivo, modelo particular Nem adianta ligar, porque eu vou recusar Eu cansei de ser trouxa, não vou me apaixonar Ficar solteiro é bem melhor, não dá não dá Eu demorei pra perceber, tá esperando eu voltar Eu volto sim, mas só se for pra putaria Eu cansei de ser trouxa, não vou me apaixonar Ficar solteiro é bem melhor, não dá não dá Eu demorei pra perceber, tá achando que eu vou voltar Eu volto sim, mas só se for pra putaria Eu volto sim, mas só se for pra putaria DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Eu demorei pra perceber, tá esperando eu voltar Eu volto sim, mas só se for pra putaria Eu cansei de ser trouxa, não vou me apaixonar